Seja vivendo em condomínios fechados ou cultivando cercas vivas, alguns proprietários parecem realmente valorizar a sua privacidade. Mas hoje vamos dar uma olhada nas casas que levam o sigilo um passo adiante. De abrigo disfarçados, há casas enterradas no subsolo. Essas propriedades se esforçam ao máximo para impedir que vizinhos intrometidos fiquem espiando. Então feche os olhos e conte até 10. Pois agora vamos brincar de esconde-esconde com as casas escondidas mais inacreditáveis do mundo. Fazenda Honeycrock Uma pilha de fênus em uma fazenda inglesa geralmente não é nada de especial. Mas esse palheiro de 12 metros na fazenda Honeycrock, Surrey, escondeu um segredo que era bastante espetacular. No final dos anos 90, o proprietário de uma fazenda, Robert Fiddler, solicitou permissão de planejamento para construir uma casa em sua terra. Quando o governo local demorou muito para responder, Fiddler decidiu burlar o sistema, explorando uma brecha para construir sua casa dos sonhos, sem permissão das autoridades. Na Inglaterra, se uma obra ilegalmente já está em pé há 4 anos sem que o conselho perceba, autoridades não podem derrubá-la, pois isso é considerado uma obra estabelecida. Com essa informação, Fiddler construiu a casa secretamente, e a escondeu das autoridades, atrás de vários fardos de feno. A vista dentro não era muito boa, e os cavalos continuavam mastigando sua sala de estar. Mas depois de esconder a casa por 4 anos, Fiddler finalmente puxou o feno para baixo, revelando sua casa para o mundo. A casa podia estar escondida em um palheiro, mas não era uma agulha. Fiddler havia construído uma cópia do castelo Tudor com torres, candelabros e o interior com móveis de madeira. A casa até ostentava uma réplica de canhão, mas infelizmente a arma não disparava, e não era capaz de impedir autoridades de invadir o castelo e bater na porta. O governo local argumentou que a casa foi construída em terras protegidas, e que a remoção dos fardos de feno era uma parte fundamental do processo de construção. Então, tecnicamente, a construção da casa só foi concluída quando foi inaugurada. Isso anulou os 4 anos em que a casa ficou escondida, e, ilegalmente falando, a casa teve que ser destruída. Fiddler protestou contra a decisão do conselho por mais de uma década, mas ele estava se agarrando a palhas, e em 2016, Robert só podia assistir enquanto uma equipe de demolição derrubava sua casa dos sonhos. Residências privadas em banheiros públicos Viver em um banheiro pode não parecer muito glamouroso, mas acontece que um banheiro público antiquado pode ser o melhor lugar para esconder o seu apartamento. A grande cidade de Londres está repleta de banheiros públicos subterrâneos abandonados, a maioria deles caindo em desuso ao longo das décadas devido a cortes no orçamento. A arquiteta Laura Jane Clark viu uma oportunidade nesses banheiros decadentes, comprando um banheiro fechado na área do Crystal Palace e convertendo ele em uma casa. Da calçada, esse porão não parece muito caseiro, mas uma vez que você vai para o subsolo, ele vira um paraíso. Laura gastou 80 mil dólares convertendo o luxuoso lavatório, e o resultado é repleto de móveis caros e decorações muito elegantes. Se você gostou da conversão do banheiro, olha só esse empresário de Los Angeles que construiu um negócio inteiro criando casas com banheiros portáteis. Entre 2012 e 2018, os sem-teto em Los Angeles aumentaram em 75%, e o inventor TK Devine decidiu fazer algo a respeito, iniciando o projeto Porta Home. Do lado de fora, esse banheiro químico grande e acessível a cadeiras de rodas pode parecer um lixo, mas Devine converteu esse trono em uma casa. O interior conta com uma cama retrátil, uma geladeira, uma mesa e espaço de armazenamento. O design final parece mais um triplex do que um banheiro, com dois banheiros químicos conectados, um dos quais é para uso genuíno do banheiro. Por incrível que pareça, essas residências cômodas vêm com um jardim na cobertura e uma área de estar ao ar livre. As casas custam cerca de 20 mil dólares, mas a Instituição de Caridade de TK, Our Backyard Homes, visa arrecadar dinheiro para construir os porta-homes e doá-los para instituições de caridade sem teto, ajudando os milhares que são forçados a dormir nas ruas ou em prédios abandonados. No livro de TK, o único agachamento que alguém deveria fazer é no banheiro. Condomínio Torre do Relógio Em uma cidade tão grande quanto Nova York, a privacidade pode ser difícil de encontrar, mas esse apartamento de luxo no Brooklyn oferece uma solução única para esse problema, escondendo-se dentro de uma antiga torre de relógio. Provando que tempo é dinheiro, essa propriedade única é um dos apartamentos mais caros do Brooklyn, custando 15 milhões de dólares quando foi vendido em 2017. Cara, por esse preço, eu espero que eles tenham removido o sino. No interior, o relógio de vidro inunda o espaço com luz natural, oferecendo ao proprietário vistas incríveis da ponte do Brooklyn e do horizonte de Manhattan. Agora sim a gente está conversando. Guindaste 29 De longe, isso pode parecer um guindaste comum, mas conforme você se aproxima, vai notar o telhado coberto de grama e a varanda de metal, características mais adequadas a uma casa de campo do que um canteiro de obras. Esse é o Crane 29, encontrado em Bristol, na Inglaterra, e criado pela Canopy & Stars, uma empresa de camping de luxo que geralmente lida com casas na árvore e cabanas escondidas na natureza. No entanto, essa versão conceito industrial de casa na árvore foi construída em um dos muitos guindastes do lado das docas da cidade. Por dentro, o Crane 29 é um paraíso para descoladas, e os ocupantes do quarto de hotel são mais propensos a usar coques masculinos do que capacetes. A sala contém uma floresta de plantas domésticas, uma rede interna e uma grande coleção de livros. Acho que esse guindaste é especializado em levantar espíritas, ao invés de concreto. Mas alguns hotéis de guindaste ficam ainda mais escondidos, quase totalmente imperceptíveis para o mundo exterior. O Crane Hotel Faralda é um hotel de luxo em Amsterdã, escondido em um bairro vibrante que costumava ser um cais de embarque. Em 2011, o empresário Edwin Kornman Hood decidiu que um edifício com tema de guindaste nas antigas docas seria a homenagem perfeita ao passado da região. Então, ele construiu o hotel guindaste usando guindaste de verdade. Hoje em dia, uma noite em uma das três suítes do Crane Hotel Faralda custa mais ou menos mil dólares. Mas se você tiver medo de altura, acho que vale a pena economizar. O guindaste tem 50 metros de altura, e o topo oferece vistas inacreditáveis de Amsterdã. E por sorte, a viagem de volta é bem rápida, pois o hotel oferece uma experiência de bungee jumping para os seus hóspedes mais corajosos. Permite no que você pule lá de cima do guindaste. Mas é claro que é melhor pegar as escadas. Pousada Submarina de Jules Dormir com os peixes pode soar como uma ameaça de um mafioso. Mas no alojamento subterrâneo de Jules em Key Largo, na Flórida, você não precisa mexer com a máfia para cochilar sob as ondas. No Jules, você pode mergulhar e passar a noite em um laboratório de pesquisa subaquática convertido. As amplas janelas do hotel estão sempre repletas de peixes anjo-tropicais, peixes-papagaio, barracudas e pargos. E você entra na pousada por uma piscina da lua, nadando por uma entrada aberta do prédio. Essa porta da frente esquisita pode parecer uma feitiçaria, mas a explicação é bem simples. Um tubo para o centro de comando da superfície enche o alojamento com ar comprimido, impedindo que o nível de água suba pelo buraco e inunde o hotel, além de permitir que os hóspedes respirem livremente. Por 900 dólares por noite, ficar no Jules pode parecer um luxo, mas o preço também inclui a primeira entrega de pizza subaquática do mundo. Ninguém gosta de pizza encharcada. Então, a equipe Jules coloca uma pizza do Papa John's em um recipiente à prova d'água, antes que o entregador de mergulho nade os 9 metros para entregar a pizza. Acho que esse cara merece uma gorjeta. Com quartos um pouco apertados e portas de vigia, ficar no Jules não é a experiência mais glamurosa, mas o futuro da vida subaquática pode parecer um pouco mais luxuoso. O conceito H2 Ohm é uma mansão submarina com mais de 334 metros quadrados de área de estar, com biblioteca, sala de jantar e quartos enormes com vista para o mar. A casa foi projetada para ser totalmente submersível, além de um longo tubo que vai até a superfície, contendo um elevador e uma escada em espiral. O projeto foi desenvolvido pela US Submarine Structures, mas infelizmente o financiamento da empresa não era tão hermético quanto o H2 Ohm. E o desenvolvimento do projeto foi adiado em 2008. Ainda assim, se essa ideia sair do papel, viver no fundo do mar pode ser tão privado quanto possível. Estúdios Arcway Durante séculos, os trolls dominaram o mercado imobiliário debaixo da ponte, mas se você pegar um trem para Londres, você também terá a oportunidade de viver sob os trilhos. Essa ponte em Walworth pode não parecer caseira, mas é tudo um ardil enferrujado. Se você passar por essa porta enganosa, você vai acabar em um apartamento com paredes brancas brilhantes e teto curvo, com um design incorporando a forma da ponte na casa. Estar tão perto dos trilhos pode afastar algumas pessoas, mas se um trem passar, você não precisa tapar os ouvidos. A casa inteira é construída sobre fundações de borracha, e as paredes externas são revestidas com isolamento de fibra. Isso cria um cobertor que protege e absorve o som dos trens que passam, envolvendo toda a casa como um grande abraço à prova de som. Que é, sem dúvida, o melhor tipo de abraço que você poderia esperar debaixo de uma ponte em ruínas, em uma parte ruim da cidade. Coober Petty No sul da Austrália, há uma cidade chamada Coober Petty, que leva o termo subsolo a um nível totalmente novo, já que cerca de 60% da população vive em cavernas subterrâneas. Só que essas pessoas não vivem como homens da caverna. Suas habitações subterrâneas contêm quartos duplos, bares e até piscinas. Ao contrário das outras casas nesse vídeo, as casas em Coober Petty não estão se escondendo das pessoas, elas estão se escondendo do sol. A cidade fica no meio do outback australiano, onde as temperaturas na superfície podem chegar a 50 graus Celsius, queimando você como um camarão na grelha. Em comparação, os quartos nas casas subterrâneas ficam ao redor de 22 graus, resfriados pela rocha isolante ao redor, que independente do clima externo, protege os proprietários do pior sol australiano. Mas você pode se perguntar, por que as pessoas moram em um lugar tão inóspito como esse? A resposta? Opalas. Em 1915, um adolescente encontrou uma opala no meio do sertão australiano, uma bela joia brilhando na poeira. À medida que as notícias de sua descoberta se espalhavam, mineiros em toda a Austrália pegaram suas picaretas e correram para o lugar, tentando encontrar a sua fortuna. Com o tempo, o assentamento de mineração cresceu, e a cidade agora possui hotéis subterrâneos, igrejas e seu próprio campo de golfe acima do solo. A cidade ainda está cheia de gerações de mineiros caçadores de tesouros, e às vezes enquanto cavam na rocha para construir uma nova casa, eles encontram uma opala, que vai cobrir todos os custos dessa casa. Mais uma palavrinha para os sábios, no entanto, se você não mora em Cuberpere, não vá cavando suas paredes para encontrar opalas. Tudo que você vai encontrar são canos de água e vizinhos bem irritados. Apesar da aparência, esse edifício não está se escondendo em Marte. Esse é o ESO Hotel, um edifício no deserto chileno que é usado para abrigar astrônomos enquanto eles realizam pesquisas em observatórios de telescópios próximos. O arquiteto Fritz Auer queria projetar um edifício que não estragasse a paisagem natural do deserto ao redor do Hotel ESO. Então o edifício fica escondido entre duas colinas, com um exterior de concreto que combina com as cores do deserto. ESO significa European Southern Observatory, uma organização governamental conjunta administrada por 16 países da Europa Ocidental. Eles escolheram essa parte do deserto chileno para seu trabalho, pois está longe da civilização, bem acima do nível do mar, e tem mais de 350 dias sem nuvens por ano, o que torna esse lugar perfeito para observar as estrelas ou tomar um banho de sol. O hotel oferece aos hóspedes uma piscina e uma selva de plantas de interior, garantindo que os astrônomos se sintam em casa durante a sua estadia. E o Hotel ESO não apenas observa as estrelas, mas também as abriga. E você pode se lembrar do prédio explodido por James Bond em Quantum of Solace em 2008. Infelizmente, o hotel não está aberto ao público, então se você quiser passar uma noite nesse prédio escondido, vai ter que virar um astrônomo europeu, ou Daniel Craig. Barn Dominions À primeira vista, esse celeiro comum em McKinney, no Texas, parece abrigar cavalos e feno. Mas assim que você abrir a porta, vai descobrir uma casa como um apartamento de cobertura, com um bar e todos os enfeites de uma mansão de luxo. Esses edifícios enganosos são chamados de Barn Dominions, construídos por uma empresa em McKinney chamada Morton Buildings. O custo para converter um celeiro comum em um Barn Dominion varia de 80 mil a 200 mil dólares, e a equipe de Morton diz que já construiu milhares de casas. Tudo pode ser maior no Texas, mas por incrível que pareça, essas casas gigantes não são construídas no estado da estrela solitária. Em 2009, um empresário corrupto da Inglaterra chamado Alan Yeomans declarou falência, dizendo às autoridades que se mudou para um galpão no final do jardim de sua mãe, com apenas 405 dólares em seu nome. Na verdade, Yeomans havia criado um Barn Dominion próprio, usando dinheiro lavado para construir uma mansão de seis quartos, que foi projetada para parecer um enorme celeiro verde. Após uma investigação, os policiais invadiram o galpão, descobrindo um tesouro de antiguidades, joias e pinturas a óleo, no valor de mais de 80 mil dólares. Se isso não bastasse, a polícia também descobriu uma porta secreta atrás de uma pintura que levava a uma estufa, onde Yeomans estava cultivando plantas ilícitas, no valor de 40 mil dólares. E eu não estou falando de margaridas falsificadas. Após a invasão, todos os objetos de valor ilícitos foram vendidos em leilão, e Yeomans foi condenado a seis anos e meio de prisão, trocando seu celeiro ilícito por barras de ferro. Terra Tenda Viver em uma barraca pode não parecer glamuroso, mas a chamada Terra Tenda, em Creta, dificilmente é uma tenda. De cima, a propriedade parece uma série de símbolos alienígenas esculpidos na Terra. Mas essa casa da Era Espacial foi projetada na Grécia e não em Marte, criada pela equipe da Deca Architecture. Assim como eu, a beleza da Terra Tenda está no interior, e o interior da casa apresenta um enorme espaço de estar em plano aberto, banhado por luz natural. A Deca Architecture diz que está tentando construir uma casa onde a fronteira entre o interior e o exterior se perde. Mas não se preocupe, eu sou fluente em arquiteto. O que eles querem dizer é que a Terra Tenda não tem teto e nem portas. A Deca não explica o que acontece quando chove, mas, felizmente, a Terra Tenda ainda está em fase de projeto, então eles têm muito tempo para trabalhar nesses detalhes. Agora, o design sem teto da casa pode deixá-lo meio preocupado com ladrões, mas não tenha medo. Mesmo os criminosos mais experientes vão ter dificuldades em entrar aqui. A Terra Tenda está posicionada no topo de uma colina, por isso é quase invisível da área circundante. Até a entrada da casa está afundada no chão, o que significa que você não pode ver a casa até o momento que chega. Já passei várias noites sem dormir em tendas, mas uma noite no Terra Tenda parece o meu tipo de acampamento. Landslide Ao lado está outra casa na encosta, também projetada pela Deca Architecture. Essa casa é tão escondida que provavelmente é um perigo para a saúde. À distância, a única parte visível do Landslide é um buraco retangular cavado na terra, e se você não tomar cuidado, pode facilmente tropeçar na vila de luxo. No entanto, existem buracos piores para você cair, e quando você olha para o Landslide, não vai ver a sujeira e minhocas, e sim as alturas do luxo. A casa tem três quartos ou um suite, uma sala espaçosa e uma cozinha em plano aberto, todos distribuídos por um longo andar. Lá do mar, a casa fica um pouco mais visível, mas assim que a vila estiver pronta, vai ser equipada com a fachada de madeira, deixando ainda mais difícil de se encontrar. No que diz respeito à privacidade, acho que esse lugar é o vitorioso. O Cubo de Espelho Em seguida, temos uma casa escondida que é toda de carvalho e espelhos, uma ilusão de ótica construída no meio de uma floresta na Suécia. O Mirror Cube é uma casa na árvore quase invisível, cercada por um espelho unidirecional, permitindo que os hóspedes olhem pelas janelas, enquanto ficam escondidos do mundo exterior. O espelho unidirecional é, na verdade, um vidro comum, revestido por uma camada incrivelmente fina de metal refletivo. Assim como um espelho comum, quando a luz atinge o vidro, ela é refletida de volta para o espectador. No entanto, em espelhos unidirecionais, a camada de metal refletivo é tão fina que parte da luz do sol passa pelo Mirror Cube, permitindo que os convidados dentro vejam através do vidro. Uma noite na casa flutuante começa em mais ou menos 559 dólares, mas o espaço é apenas para duas pessoas, no interior minimalista de madeira compensada do quarto. Com 3,6 metros cúbicos, o Mirror Cube é como um espelho compacto guardado em uma bolsa. Mas para pessoas introvertidas que procuram uma escapadinha, esse hotel aconchegante é um sonho que virou realidade. Algo me diz que os pássaros que vivem na floresta não sentem o mesmo. Se você gostou do Mirror Cube, mas detesta alturas, não tenha medo, porque essa não é a única casa espelhada e escondida na natureza. O Hotel Invisível foi projetado para aparecer como um arranha-céu tombado, deitado de lado no meio do Parque Nacional Joshua Tree, Califórnia. Esse arranha-céu horizontal pode não ser muito alto, mas com certeza é bem grande, incluindo 36,4 hectares de propriedade privada, uma piscina de 30 metros, quatro camas king size, uma TV de 86 polegadas e uma guitarra elétrica transparente. Por que não? Se isso lhe agrada, você pode alugar essa casa no Airbnb por 4.500 dólares à noite. E eu espero que você goste de viajar. Porque ouvi dizer que encontrar esse lugar é um pesadelo. Casas de Árvore Realistas Essa próxima casa é uma casa comum, embora quadrada, com uma camuflagem e que se mistura ao ambiente como se fosse uma base militar. Essa casa na árvore é chamada de Juniper House, e a camada externa de tecido é projetada para parecer um aglomerado de pinheiros, que disfarça a casa entre os bosques circundantes. Projetada por Moorman Architects na Suécia, a capa de invisibilidade externa, permite que os proprietários vivam na selva, só que sem arruinar o cenário. Se você estivesse andando pela floresta, a Juniper House com certeza faria você olhar duas vezes. Mas comparado a essa próxima propriedade oculta, o seu disfarce é tão básico quanto um bigode falso e óculos. A Woodpile Studios é uma casa projetada para parecer uma pilha de toras. Sua verdadeira natureza só é revelada quando seu proprietário decide abrir as janelas ou sair. O criador desse esconderijo não é um lenhador, e sim um designer holandês, chamado Piet Heinick, que construiu a casa para seu amigo, um músico chamado Hans Lieberg. A aconchegante casa de um quarto é o refúgio perfeito, que permite Hans escapar para a natureza e se desconectar do mundo por um tempo. Às vezes todos nós queremos deixar a sociedade para trás e viver no meio da floresta, mas então a gente acaba lembrando de banheiros com descarga, chuveiro quente e o doce, doce Wi-Fi. O dono dessa próxima casa escondida resolveu esse probleminha trazendo a floresta até eles, plantando uma fileira inteira de árvores ao redor da sua propriedade, que bloqueia o mundo exterior. O raciocínio por trás desse jardim recluso não é apenas ansiedade social. Em terras agrícolas abertas, o vento pode ficar bastante intenso, então árvores altas são frequentemente plantadas ao redor de edifícios e campos para protegê-los do clima. A privacidade dessa casa é apenas um biproduto afortunado de sua camuflagem, e viver na casa isolada parece ser um paraíso absoluto. Pelo menos até você ouvir alguém gritando Madeira! Casa da Selva As florestas do Brasil são alguns dos lugares mais inóspitos da Terra. Lar de sucuris, tarântulas e... mansões de luxo. É isso mesmo. Projetada pelo estúdio MK27, essa casa fica à beira da selva, perto da cidade do Guarujá, e é totalmente cercada pela natureza. E seu design contém ripas de madeira, que ajudam a casa a se misturar com a densa vegetação da selva. E nessa casa da selva, as criaturas rastejantes da floresta tropical não podem te alcançar, porque toda a mansão de luxo é elevada do chão, muito acima do chão da floresta. Isso permite que a casa se eleve acima do docel, proporcionando ao proprietário bastante luz natural. Apesar de sua localização aparentemente selvagem, a casa é incrivelmente avançada e moderna, com uma enorme piscina, uma fogueira e vários quartos, todos distribuídos em três andares separados. Pode esquecer o Rei Louie. Na minha opinião, quem possui essa casa é o Rei da Selva. Enseada da Liberdade Nas florestas canadenses, existe uma ilha artificial que se esconde da civilização. O Freedom Cove é o projeto de vida dos artistas Wayne Adams e Catherine King, um casal que anda a bordo da casa flutuante há 30 anos. O casal sempre sonhou em fugir e viver na natureza. E como os preços dos aluguéis na sua cidade começaram a subir, eles decidiram subir no barco e viver um estilo de vida menos convencional. Ao longo dos anos, Freedom Cove cresceu lentamente, e a coleção cada vez maior de barcaças e barcos de madeira, que fazem as fundações da casa, agora é coberta com jardins, estúdios de arte, quartos e uma pista de dança. Tudo isso foi 100% feito à mão pelo casal, sem o uso de ferramentas elétricas, com o trabalho árduo sendo alimentado por uma dieta de vegetais cultivados no jardim e peixes pescados por Wayne. E de vez em quando, Wayne pega alguns peixes do conforto de seu sofá por um buraco no chão da sala. Nas raras ocasiões em que eles têm que deixar a ilha, o casal brinca que se sente enjoado da terra, já que seus corpos se acostumaram a flutuar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles não planejam sair de Freedom Cove e querem viver a bordo até o fim, afundando com o navio. Cliff Heaven Essa próxima caverna escondida é muito mais do que apenas um buraco na parede. O Cliff Heaven é o paraíso para introvertidos, uma casa espaçosa e isolada, que foi esculpida à mão na lateral de um penhasco no final dos anos 80. A casa fica a 20 minutos da cidade de Monticello, em Utah, escondida em 4,8 hectares de terra privada, com pomar, vinhedo, painéis solares e tanques de coleta de água da chuva. Com todas essas comodidades, o proprietário antissocial pode ser totalmente autossuficiente, escondendo-se em sua casa na caverna para sempre. Se esse estilo de vida parece muito solitário, a casa também contém 3 quartos, 2 banheiros e uma garagem para 2 carros, o que significa que há espaço mais do que suficiente para convidar um amigo. Digo, quem não gostaria de se mudar para Utah e viver como o homem das cavernas mais chique do mundo? Eu sei que eu e a Abadaba adoraria. Mas e você? Se tivesse a chance, em qual dessas casas difíceis de encontrar você iria se esconder? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!